Estava se mostrando mais tempo, ok? Se você não tivesse conquistado, que eu estava bravo, não pensava nem por um instante em voltar atrás. O meu é do povo, ou seja, foi sacramentado. O que falo está falado e ninguém deixado. O que falo está falado e ninguém deixado. O lugar da tempestade, o frio e o sol agora. A sua noite e a dia todo o que eu acho. O que falo está falado e ninguém deixado. 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 O que falo está falo está falado e ninguém deixado. O que falo está falado e ninguém deixado. O que falo está falado e ninguém deixado. O que falo está falado e ninguém deixado. Tchau, tchau.